Você sabia que tem o potencial de reescrever o roteiro de sua vida com mais facilidade agora? Isso significa que você pode criar um novo caminho à frente e energizar os avanços que envolvem seu propósito de vida. O mais provável é que isso envolvam relacionamentos naturalmente interconectados com tudo o que você manifesta aqui na Terra. Continue a ler para entender melhor essas energias e como elas se aplicam em sua vida. Energias do Renascimento De certa forma, você está sempre em alguns estágios de renascimento, dada a natureza eterna de sua alma e evoluindo incessantemente de uma coisa para a outra. A mudança é, de fato, a única constante da sua existência humana. Dito isso, há momentos em que o ritmo da mudança aumenta, até mesmo se transformando em um ritmo supercarregado que o leva a mudanças comânticas. Estamos nesse tipo de energia agora? Se você ainda não sente isso, uma razão poderia ser o Mercúrio Retrógrado de três semanas que terminará em 15 de abril. Esses ciclos tendem a criar uma sensação de lentidão, desconexão e, às vezes, de confusão. O que é útil lembrar, porém, é que as energias que já estão em jogo continuam a se infiltrar em segundo plano. Exemplo, um relacionamento ou projeto que você imaginou quando 2018 começou pode estar mudando em níveis sutis, fora de sua consciência. Uma razão pela qual eu ofereço meditações globais ligadas aos principais portais planetários é ajudá-lo a se beneficiar plenamente dos portais de transformação. Luas novas são um exemplo. No fim de semana, com a meditação e com antecedência, você pode se conectar com as poderosas energias do Renascimento que o ajudam a mudar o status quo de sua vida. Muito provavelmente, o espírito está cutucando sobre o que precisa mudar em seguida, para que você expresse mais plenamente sua alma no mundo. Faça uma auto-reflexão para entrar em contato com questões, resistências e anseios. Quanto mais você viver como alma, conectado ao seu coração, mais você se tornará consciente das coisas que precisam ser abordadas para que você seja mais livre, mais realizado, mais alegre. De fato, a lua nova em Ares, em 15 de abril, está supercarregada para a transformação. Estou falando de quântica aqui, é mais do que a lua, temos urano na mistura, aquele planeta da mudança revolucionária repentina, é o tipo de mudança elétrica que vira as coisas de cabeça para baixo, muitas vezes, rapidamente, sem aviso prévio. Este ciclo da lua, portanto, pode catalisar algumas das maiores mudanças de vida de 2018. Tenha isto em mente ao longo da semana. O que está se revelando agora pessoal para todos nós vivos agora? A humanidade como um todo também se beneficia. Alguns problemas no cenário mundial ficaram mais visíveis e mais confusos. Ao observar estas coisas, faça isto com uma visão mais elevada e uma perspectiva de longo prazo, mantenha positivo o seu foco e no resultado final que é um mundo amoroso. Bondade e compaixão são as melhores ferramentas para aplicar em si mesmo e nos outros. Três coisas a perguntar. Nos próximos dias, a seguir estão três coisas a perguntar em um nível interno. O próprio processo de perguntar coloque em movimento respostas, antídotos e assistência do universo. Primeiro, ao considerar um bloqueio ou obstáculo, pergunte, o que eu preciso compreender para mudar as coisas ou manifestar o resultado desejado? Segundo, ao considerar um relacionamento importante, pergunte, qual é o meu papel na melhora do relacionamento? E, especificamente, o que posso fazer ou deixar de fazer para gerar a harmonia? Terceiro, ao considerar o seu caminho geral de vida, pergunte, que mudanças em minha visão pessoal são necessárias para viver mais plenamente como alma e ter um grande avanço agora? Siga gentilmente consigo mesmo quando fizer uma indagação como esta. Sua sábia voz interior não é como um pai que julga, dizendo-lhe o que você fez de errado. O Espírito é amoroso e gentil, mostrando-lhe o caminho sem opressão ou repetido um filme sobre os seus erros do passado. A partir da perspectiva do Espírito, você é um ser divino, em um processo contínuo de metamorfose, em uma nova versão de si mesmo. Trate-se da mesma maneira, concentre-se no presente e em como as suas qualidades positivas podem ajudá-lo a se autorealizar.